Estou aqui com o Mário Covas Neto, presidente municipal do PSDB, primeira reunião da executiva, hoje dia 8 de junho de 2015. Algumas deliberações que você achou importantes, que você queira falar, o que é que você pode dar de recado para a militância? Bem, começamos muito bem o nosso trabalho aqui, com o quórum qualificado aqui para a nossa reunião, todo mundo participando ativamente, e conseguimos já, algumas coisas que tinham sido conversadas durante toda essa trajetória até a eleição, conseguimos já, pelo menos, o processo de discussão e de criação, por exemplo, da ouvidoria, que a gente pretende que já nos próximos dias já divulgar aqui formalmente como é que será. Nós temos também a criação de grupos temáticos, para que amanhã a gente possa até fazer o programa de governo do nosso próximo candidato, a prefeito. Já, inclusive, com a indicação de um coordenador executivo, tivemos a oportunidade de definir um calendário de reuniões do diretório municipal, aliás, da executiva, juntamente com as executivas de cada zonal, ou de todos os zonais, uma vez por mês, e também dos diretórios municipais, uma vez por mês, sempre nas últimas segunda-feiras do mês. O que mais? Questão com relação à lista dos vereadores, uma das preocupações... Assim, outra coisa também é a gente correr e mapear direito a cidade, para ver os clarões onde o PSDB não tem representação, e que a gente possa correr atrás de candidatos, para que a gente tenha uma chapa forte de vereadores. Para isso, a gente precisa correr um pouquinho com o tempo, porque se, eventualmente, encontrarmos alguém que tenha afinidade partidária, que tenha identificação com o partido, e que possa, eventualmente, ser convidado a ingressar nos quadros partidos, isso aconteça até antes do início de outubro, que é o prazo de filiação partidária. Para isso, você tem que fazer o mapeamento, consultar os diretórios, eventualmente fazer convite, e se esse convite for aceito, a filiação e depois ver se há algum tipo de contestação. Isso tudo num prazo muito curto, de hoje até o início de outubro. Então, também criamos uma comissão para começar a olhar sobre isso. Além da questão financeira do partido, para ver se a gente pode correr atrás de um quinhão do Fundo Nacional Partidário, para ver se isso pode vir alguma coisa para cá. Enfim, foi uma reunião longa, cheia de itens, e altamente proveitosa, porque nós conseguimos esgotar todos os itens, eram mais de 15 itens de discussão, alguns mais prioritários, outros menos prioritários, mas um conjunto de uma série de reivindicações, de acertos, de combinações, de expectativa que o partido tinha em relação à candidatura que a gente veio trabalhando ao longo dos últimos meses. E, por último, um tema polêmico, que é a definição do candidato a prefeito do PSDB, que você julga que isso deva ser definido até o final do ano, sim. O ideal era que a gente entrasse no ano que vem já com o candidato definido. Mas esse é um processo ainda que merece discussão um pouquinho maior, e mais de combinação de um calendário, um calendário que a gente possa fazer, ao contrário de dezembro para cá, de tal forma que você tivesse eventos, seja de debate, seja de encontro, seja do que for, para que finalmente, no final do ano, a gente tenha condições, o partido tenha condições de escolher o candidato que mais se aproxima do seu desejo para enfrentar as eleições do ano que vem. Porque eu não tenho dúvida que nós vamos ganhar. Legal. Valeu. Um abraço e sucesso. Sucesso para nós. Todos. É isso aí. Obrigado. Tchau.